Quando a letra E aparecer no final de uma palavrinha, mais um padrãozinho, quase, quase que ela não é pronunciada. Por exemplo, uma rosa, une rose. Eu não falo, une rose. Repara bem, tá? Olha, segundo padrão pra você. Vou repetir pra vocês, tá? O E, um E, no final de uma palavrinha, não costuma ser pronunciado bem de leve. Une rose. Como que a gente fala um carro? Une voiture. Une voiture. Eu pronuncio muito mais o R e de leve o E. Une voiture. Une voiture. Repete comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Repete comigo, gente. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Une voiture. Une rose. Une rose. Tá calma? Muito, 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 muito importante. Terceiro padrão. Quando, quando, quando o E levar um acento agudo. Acho que isso aqui vai ser o contrário pra você, deixa ver. Deixa ver. Isso aqui é o contrário, tá espelhado. Quando tem um acento agudo, eu sou fechado. Por exemplo, Jérôme. Um bebê. Um bebê. Le café. Fé. Fé. Café em português. Café em francês. É fechado. Tá? Pra vocês faz sentido, porque vocês têm hábito de fazer o E. aberto e fechado. E fechado. Café. Café. Bebé. Agora, vou apertar a tecla. Bebé. 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 Bebé, bebê, 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 bebê. Diferente de abrir. Café. Café. Bebé. 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 Troisième regle. Quando o acento não é agudo, não é agudo, mas é grave, acento grave, tá? Vou escrever pra vocês depois. O som é aberto. E lembra o quê? Café pra vocês. Por exemplo. Minha mãe. Ma mère. Mère. Repete comigo, tá? Acento grave. Acento grave. Acento grave. O crase grave aí. O crase mais grave mesmo. E aberto. Mère. La mère. La mère. Tá bom? E agora? Uma coisa bem, bem, bem interessante. Na frente de duas consoantes. Presta bem atenção que eu vou falar. Na frente de duas consoantes. Ou uma consoante dupla, que não deixa de ser duas consoantes, tá? Eu quero te chamar a atenção nesses dois padrões. A letra E vai se pronunciar como se fosse um E grave. O acento grave. Ou seja, aberto. Muito, muito importante isso. Por exemplo. A terra. La terre. Terre. Se escreve T-E-R-R-E. Peraí. O E é precedido de duas consoantes. Abra o som. Mas não tem nada. Não tem acento. O último padrãozinho. O chapeuzinho de Jérôme. Jérôme tem um chapeuzinho. O acento circunflexo. O acento circunflexo, gente, já expliquei pra vocês a raiz dele. Ele serve pra quê? Ele tem várias funções. Primeira função. A gente encontra ele em cima das vogais. O. A. I. E também E. Como que vai funcionar? Por exemplo. Un chateau. Un castelo. Tá vendo que em português tem? Cache. Caste. Telo. Tem o S. Antigamente. Não sou francês medieval. Que é verdade. Nós tínhamos o S. Como hospital. An hospital. Só que depois o S caiu. E ganhou uma acento circunflexo. Isso aqui é a primeira razão. A segunda razão. É. Quando tem homófonos. Ou seja, palavras cuja pronúncia é igual. Por exemplo. A preposição DU. Que é a contração de DELEU. A filha do presidente. La filha du président. Agora. Eu tive que fazer isso. J'ai DU faire ça. Você está vendo que DU, DU é a mesma coisa. Aí. Eu tive que fazer o verbo DEVER. Na verdade. É. Vai levar um chapeuzinho. É isso que serve. Mas você vai aprender que no E. Que é a nossa letrinha. Que nos interessa hoje. Vou botar uma C de circunflexo. E vou abrir o som. E eu vou abrir o som.